O perigo da incredulidade. João 3,36 vai dizer que aquele que ama a Deus, aquele que obedece, aquele que confia, que faz a sua vontade, tem o amor de Deus. E contra a parte, os rebeldes terão a justiça de Deus. É bem verdade que a gente acredita em um Deus que ama, que protege, que cuida, que livra, que faz coisas extraordinárias. Um Deus que faz o melhor para quem ama, para quem o busca, para quem confia, para quem entrega toda a sua vida ao Senhor. É verdade, mas é verdade também que a justiça de Deus existe. Ele é amor e justiça para quem não obedece, para quem não confia, para quem não faz a sua vontade, para quem se rebela contra Ele, para quem é rebelde. Aí sim terá a justiça. Quando nós preferimos ser rebelde, temos que esperar a justiça de Deus.